Música Música Só no qual se queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A velocidade em cima de mim Vem aqui mais no meu nariz Eu não tenho dor de enxergar Essa misturada em seu lado e de dor É o preço que eu quero ser devagar Hoje vem atrás de você A mão me desculpa outra vez Na esperança de você me perdoar Vamos lá só De onde você queria Eu não quis Agora Já posto Já posto Olha lá A mão me desculpa outra vez Olha lá A mão só vai chegar no outro dia A mão me limita a esperança de novo Passarinho de canto Saber a ser grita Eu sei na vida Loura e na área Não vou Pensar por essa vida Eu não acho que me perdoa Passar ontem sem claro Assim desenhando O avomeu O avião O avião jedes Eu quero ouvir como é que é lá O santo que queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade acima de mim Nem aquele bacto mesmo na linda Eu não tive um pouco de enxergar Essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você A mão me desculpa outra vez Mas peça de você me perdoar A mão que você queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade acima de mim Nem aquele bacto mesmo na linda Eu não tive um pouco de enxergar Essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você A mão me desculpa outra vez A esperança de você me perdoar A esperança de você me perdoar A esperança de você me perdoa Obrigado.